Boa noite, amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa mais uma doutrinária virtual da nossa quinta-feira por meio da Coben Play. Sei que já estão por aí. Nesse momento, vamos então rogar ao alto, que nos envolva nas melhores energias, porque nos colocamos à disposição do aprendizado e da reflexão sobre o bom serviço neste instante. Então, felizes que estamos reunidos nesta noite, envolvendo a todos os amigos espirituais, os obreiros da Casa de Oração, os nossos anjos guardiões. A espiritualidade que nos protege, no sentido do Evangelho de Jesus Cristo, estejamos todos no amparo, na solidariedade, da fraternidade, da caridade e do amor, como força, como mola propulsora dos nossos dias, para impulsionar o amor entre os homens, que as nossas tarefas no dia a dia sejam reflexo de boas ações, porque estamos, Senhor, melhorando os nossos sentimentos e pensamentos e humildemente rogamos o amparo a cada um daqueles que precisam e buscam por socorro, físico, moral, espiritual, e que nesta casa encontram um farol, envolvendo o palestrante da noite de hoje, para que ele receba as melhores vibrações, e a todos aqueles que nos seus lares recebam esse amor fraterno, que acobentem para com todos, que assim seja. Então vamos lá, estamos terminando o mês de março, o mês em que a gente falou desse contexto de Jesus para com os discípulos, e também para a mensagem que ele deixou sobre a terra. O tema do mês de março é reflexões sobre os contextos em que Jesus transitou e ensinou as verdades do reino dos céus. E hoje a mensagem vai ser passada pelo nosso colega Felipe Ribeiro, é a lei de sociedade e os laços de família. Vamos convidar então, Felipe, seja bem-vindo para a nossa doutrinária, a casa é sua, a tela é sua, apesar que a casa é sua mesmo, você está em sua casa, e a Coben é sua casa. Que os anjos te abençoem e te protejam para esse momento de paz e aconchego aqui com a gente. Bom, Ju, obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado aí, Ju, pela recepção, pela oração. Que os bons espíritos se façam presentes conosco nessa nossa explanação de hoje. Muito feliz por estar aqui na Coben, na nossa casa de oração, para explanarmos essa temática tão importante sobre a ótica do espiritismo que tanto nos consola e nos elucida. E para abrangemos a lei de sociedade e os laços de família, importante dizer que da lei de sociedade é uma lei de Deus que está inscrita também no livro dos espíritos, no livro terceiro da Lise Moraes, no capítulo sétimo da lei de sociedade, que são as questões 766, 775, que foi também uma das minhas fontes de inspiração, além de obras diversas, principalmente de Joana de Ângeles, psicografada por Chico Xavier, ou, desculpe, por Divaldo Franco, perdão. Então, para iniciarmos, entrego aqui alguns pensamentos que já nos servem de inspiração. Um deles é atribuído a Emmanuel, que psicografou, que diz assim, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou mil pessoas se ainda não aprendermos a servir cinco ou dez criaturas? Esta indagação é lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Porque, para falarmos de família, é importante compreendermos um pouco da lei de sociedade, que seria a família, se não o que seria a nossa sociedade, o nosso círculo familiar. Então, quando a gente estuda a família, nós também estudamos a questão da lei de sociedade naquele ambiente doméstico, quando nós falamos da sociedade familiar, quando nós falamos da sociedade de trabalho. Então, a família é a nossa sociedade que nós aprendemos a conviver. E quando nós pretendemos viver em uma sociedade pacífica e harmônica, é necessário aprendermos a conviver também no nosso ambiente familiar de forma amorosa, pacífica e harmônica. Como nós conseguiremos viver em uma sociedade melhor se não aprendermos a conviver em nosso lar de forma amorosa? E aí, também, eu trago um pensamento de Madre Teresa, que diz que é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. É muito fácil nós amarmos aqueles que, muitas vezes, não convivemos, falarmos da lei de amor, falarmos da lei de sociedade, divagarmos sobre diversos pontos de paz, de harmonia, diversos pontos de caridade, mas, quando nós estamos convivendo com os nossos pares, é difícil colocarmos em prática, porque a família, quando nós convivemos, nós não dispomos de nossas máscaras sociais que, justamente, colocamos para viver em sociedade. Então, a família é onde nós devemos trabalhar todas aquelas qualidades que nós desejamos ver na sociedade que nós desejamos cultivar. Então, a família, nesse nosso união doméstico, é o nosso grande laboratório, nossa grande escola, o nosso grande seio que devemos sempre procurar cultivar. e, quando nós vamos procurar ver o significado de família no dicionário, tem lá que família é o grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, é um grupo de pessoas com ancestralidade comum, pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção, figuramente falando, um grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou provindas de um mesmo lugar. E, a gente, olhando pelo conceito de sociedade, agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Um grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço seguindo o padrão comum na coletividade. Ou, então, um grupo de indivíduos que vivem por escolha sobre preceitos comuns, comunidade e coletividade. Um agrupamento de animais, quando nós olhamos a sociedade não somente sobre o viés humano, mas também sobre o viés dos animais, aquela espécie que vive em estado gregário. Indivíduos interagindo entre si, desempenhando funções específicas. Então, até mesmo em termos de conceito, conseguimos compreender que família são pequenos grupos de sociedade. Como a sociedade é uma coletividade de grupos familiares. Daí por que é importante reiterar que para termos uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais amorosa, é importante cultivarmos nas famílias os princípios do amor, os princípios da caridade, os princípios cristãos, já que essa é a nossa doutrina para assim conseguirmos evoluir de forma conjunta, de forma coletiva, porque isso foi o que o Cristo veio nos ensinar. Considerando que o homem é um ser social, porque ele sempre viveu em grupo. O homem veio para conviver em sociedade, ele evolui em sociedade, ele não veio para viver de forma individual, de forma isolada. É necessário esse convívio para a sua evolução. Não à toa no question 766, Kardec vai questionar os espíritos se a vida social está na natureza. E os espíritos nos elucidam que certamente Deus fez um homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, se Deus nos deu todas essas nossas faculdades necessárias para convivermos, para nos relacionarmos, isso por si já nos demonstra que viemos para viver em sociedade. é necessário para avançarmos na sensação evolutiva. Daí por quê? Por vezes é equivocado o pensamento de pessoas que se isolam com o intuito de evoluir e se isolam de forma definitiva. Claro que muitas vezes é necessário nos isolarmos para reflexionarmos, para podermos refletirmos, mas não de forma definitiva. a própria evolução do homem que está escrita na história das instituições, a família é uma delas. Se a gente pegar a evolução do homem na mesma forma que as instituições humanas evoluem, a família também evolui. A família, a evolução da família evolui junto com a sociedade. E aí, a Coloma Pires, no livro A Viagem, vai nos esclarecer que não reencarnamos apenas para o nosso progresso, mas também para auxiliar o progresso dos outros. Ou seja, viemos em sociedade, viemos na família para auxiliar o progresso do outro e, consequentemente, para também evoluirmos. Quando nós estudamos as vidas dos missionários, nós compreendemos melhor isso. A gente pega a história de Irma Dulce, pega a história de Divaldo, pega a história de Chico, eles não vieram para cá para evoluir só. Eles vieram como Divaldo ainda aqui é estar, ajudam o próximo, nos ensinam na prática a lei do amor, a lei de caridade, que é o amor em ação, e, ao mesmo tempo, ajudam todos que estão à sua volta para também evoluir, seja através do exemplo, seja através dos ensinamentos que passam, seja através da palavra, seja através da história e das obras que nos deixam. E à medida que nos ensinam, eles também aprendem. Aprendem através da abnegação, aprendem através da prática do amor, porque eles também estão caminhando na evolução, porque não são perfeitos. E estão aqui para evoluir. E aí, na questão 767, justamente nos mostrando que a lei de sociedade é necessária para a nossa evolução, Kardec questiona se é contrária à lei da natureza, um insolamento absoluto. E aí, os Espíritos vão dizer que, sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Todos nós concorremos para o progresso, através do auxílio mutuo. Daí, por que é equivocado pensarmos que nós não temos responsabilidade na sociedade que nós viemos, na família que nós nascemos. Muitas vezes, eu ouço as pessoas dizerem que não têm responsabilidade sobre isso, seja sujando a rua, seja não dando exemplo para aqueles que estão à sua volta, seja porque a pessoa, naquele momento, não está desempenhando um papel, falam não tenho responsabilidade sobre isso. E como dizem tal qual com os supilados, lavam as mãos. E aí, os Espíritos nos esclarecem, todos nós concorremos para o progresso, nos ajudando mutuamente. E o Espiritismo vem nessa visão reencarnacionista, ampliar nossa visão, nos mostrando que a família pode ser não somente através da materialidade, da questão corpórea, como também da consaguinidade, como também da questão da reencarnação. Os laços espirituais e os laços da consaguinidade. Então, aquelas pessoas que convivem conosco na sociedade, que hoje aparentemente não tem nenhum vínculo comigo, ou agora pode ter tido. E aí, quando nós rememoramos o que Jesus nos ensinou, nos dizendo a questão da família universal, que devemos amarmos uns aos outros, sem distinção, independente da consaguinidade, nós compreendemos melhor que devemos ter na sociedade o amor a todos. Hoje, ele pode não ser nada meu, mas outrora pode ter sido o meu pai. Então, eu tenho que ter por todos o amor. Hoje, eu amo o meu filho. é um amor que eu tenho ao meu filho, eu tenho que ter por todos. A sociedade é a minha família universal, porque eu concorro com ela na minha evolução. E aí, na 768, Kardec, ampliando essa questão, vai questionar os espíritos se procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou a esse sentimento a algo providencial, objetivando a ordem mais geral. E aí, os espíritos esclarecem que o homem tem que progredir, insulado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades, falta de contato com os outros homens. No isolamento, ele vai se embrutecer e vai se enxergar. E aí, Kardec vai dizer que não há um homem nenhum que possui faculdades completas, que é através somente da união social que elas umas às outras se completam para lhes assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí, eu santo, nós não somos completos. Nós precisamos uns dos outros para completarmos-nos, para podermos unir forças e evoluir. Nós vemos isso, por exemplo, nas pesquisas científicas. O que falta em um, o outro tem. e é através do conhecimento científico que eles chegam a um resultado comum que fará bem a toda sociedade. E se ele se isola, não vai ser possível. Então, como eu posso dizer que eu não tenho responsabilidade na sociedade que eu estou? Ainda mais, como eu posso dizer que eu não tenho responsabilidade na família que eu nasci? Como eu posso querer me imiscuir da responsabilidade de educação com os meus pares familiares, sejam eles irmãos, filhos ou pais? Como eu posso querer tirar de mim a responsabilidade de bem conviver com todos que vieram ter comigo a oportunidade de ser os meus familiares? E aí, aquela pergunta clássica que eu acho que todos que estudam o Espiritismo em algum momento já ouviu. qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os Espíritos dizem uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Essa pergunta de que a família é a peça e a chave fundamental para a sociedade. Porque uma vez que há um relaxamento dos laços familiares, há um aumento do egoísmo na sociedade. E o egoísmo juntamente com o orgulho são as duas grandes chagas da humanidade, como nos disse Kardec. E aí há uma passagem no livro Jesus no ar de Neio Lúcio e Chico Xavier, no capítulo 11, que diz que Tiago, o irmão mais velho, em explanação preciosa, falou sobre todas as ânsias de riquezas tão comuns com todos os mortais. Quem dentro de nós não tem essa ânsia de riqueza? E fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou o sorridente. Um homem tenente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentir as orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. e por vinte anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se havia alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar, Dante, simples e alegre, adquirir a feição sombria. A esposa fizera-se escrava de mil obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara, os vizinhos acreditando completamente felizes, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício em desacordo com a sensibilidade do seu coração. Os negociantes o visitavam a cada instante e propõem transações criminosas ou desabidas servidores o bajulado com o declarado fingimento quando ao lado de seus ouvidos pararam e dissuaram o nome. Por trás das portas sem encerradas. Em razão de tantos distúrbios ele era compelido a transformar a residência numa fortaleza vigiando-se contra tudo e contra todos. Então lhe sobrava tempo agora após tanto labor para registrar as molestias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem as dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimento sem termo. Em certa noite por que não mais tolerava as preocupações obcecantes do novo estado ou em lágrimas suplicando a inspiração do Senhor. Depois de comovente rogativa eis que um anjo lhe aparece na tela esvanecente do sonho e lhe diz compadecido toda fortuna que corre a maneira das águas cristalinas da fonte é uma benção viva mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas por que existe um rio quando o simples copo d'água te sacia a rede por que te animastes a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição que motivo te induziram a amontoar centenas de pele em torno do lar quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação estende o júbio do trabalho cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer sob indizível espanto o caçador de outro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos estivessem junto dele as bênçãos do serviço do bom homem desde o primeiro sinal de semelhante renovação a esposa o fixou com estranheza e revolta os filhos o odiaram e seus próprios beneficiados o julgaram louco todavia robustecido e feliz o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração se lhe ensinando o mestre Tiago que comandava a palestra da noite exclamou entusiasta Senhor que ensinamento subiu Jesus sorriu de volta e respondeu sim mas apenas para aqueles que tiveram ouvidos de ouvir e olhos de ver porque quando nós por mais que nós queiramos muitas vezes mostrar educar de uma forma para na sociedade dizer que devemos viver tal e qual na sociedade e em nosso lar não damos o exemplo de nada a palavra pode até ensinar mas é o exemplo que é arrebatado quando os laços da família se enfraquecem a sociedade perde porque é o aumento do egoísmo e aí Emmanuel no livro Vida e Sexo vai dizer que de todos os institutos sociais na terra a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem porque se nós analisarmos qualquer fato social que nós vimos diariamente nos jornais de violência ou qualquer outro e detalharmos aquele indivíduo nós há de compreendermos que em algum momento na questão familiar houve algo no ensinamento moral claro que nós não podemos generalizar mas via de regra é isso que acontece a família é o alicerce da sociedade não há como você desacoplar durante um tempo eu trabalhei como voluntário em um centro de atendimento não da Cobain mas em um centro de atendimento que prestava auxílio a pessoas que estavam precisando de atendimento psicológico de forma anônima você ligava não precisava se identificar para que pudesse trazer um pouco de alento e conforto para aqueles que ligavam buscando auxílio e de as ligações que eu recebia você conseguir identificar um pouco a questão da idade as pessoas muitas vezes simplesmente queriam desabafar queriam ser ouvidas independente da idade porque não tinham essa abertura em casa ou porque se sentiam isoladas ou porque achavam que as pessoas que conviviam com ela conviviam com ela com a pessoa não tinham amor e aí onde estava a base a estrutura familiar o alicerce da sociedade que nós estamos construindo e como eu disse o espiritismo expandindo o que vai nos dizer essas duas espécies de família as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais enquanto que as famílias espirituais são duráveis se fortalecendo pela purificação e se perpetuando nos mundos dos espíritos e as segundas as dos laços corporais são frágeis como a matéria e se estive com o tempo no evangelho no capítulo 14 no capítulo 18 quando abre a nossa visão e nós de fato não só conhecemos mas compreendemos e internalizamos esse ensinamento nós teremos mais cuidado com a família a qual nós unimos porque nós sabemos que nós estaremos unidos não somente pelas questões corporais mas pelas questões espirituais Kardec vai nos dizer que o corpo procede do corpo mas o espírito não procede no espírito devemos o pai não gere o espírito do filho fornele-se apenas o envoltório corporal mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir e aí fazer o progredir olhando o pai no sentido do apato aqueles que tem a responsabilidade da educação a educação enquanto papel transformador da sociedade a educação enquanto cultivo dos bons hábitos a educação que todos nós temos a responsabilidade com o outro eu estou eu estou educando Kardec era pedagogo eu estou tendo essa responsabilidade e é uma educação contínua eu não bebo e as pessoas às vezes perguntam você não bebe por causa de religião eu falei não não bebo aí às vezes as pessoas me perguntam por quê e aí eu conto uma história eu nunca fui de bebê e aí uma certa ocasião tomando um vinho já tem mais ou menos uns uns oito anos isso ou mais cheguei pro sobrinho de minha esposa ele era criança ele estava tomando um suco de uva estava tomando uma taça e aí eu cheguei pra ele e brinquei com ele fingindo que era vinho brincadeira de criança eu falei brincando rapaz não beba não é feio beber é feio fingir que é bebida aí ele falou por que você me diz isso você está bebendo e aí eu parei pensei realmente não estou dando o exemplo aquilo me despertou a partir daquele momento eu não ingeri mais nenhuma volta já não era de beber nunca gostei mesmo a partir daquele momento zerei qualquer tipo de bebida alcoólica no outro dia não estava mais bebendo e aí eu falei com ele ó não estou mais então já que eu não podia falar porque você me disse aquilo você também não pode mais brincar desse jeito ele parou me olhou viu e também não brincou mais e desde então parei e aí eu fico analisando realmente o exemplo é o que irá arrastar o papel da educação a educação que nós temos que dar a educação que nós temos que passar independente das hierarquias que a sociedade nos impõe só educa pai ou mãe não eu estou educando o tempo todo seja falando com o próximo falando de modo educado por favor um bom dia um boa tarde um obrigado tratando com humildade um subordinado um superior um colateral quem quer que seja é um processo educativo eu tenho essa responsabilidade e aí alguns questionamentos em quais necessidades expectativas ou estou educando a família qual é o objetivo de vida que eu tenho porque para que eu vivo através das expostas que eu vou direcionar a família que eu estou a família que eu vim como na história de Jesus que acabei de contar ele tinha o objetivo amontoar dinheiro para viver em conforto muitos querem isso quando ele conseguiu ele viu que tinha destruído a sua família muitos não ligam destrói deixa lá preste atenção mas ele percebendo isso quando sonhou com o anjo o anjo disse o rio é uma água mudança que está correndo assim com uma riqueza tem que correr tem que transformar porque está parado em sua mão quando você pode fazer tanto para ajudar tanto inclusive os seus filhos pelo exemplo do trabalho do serviço da caridade ajudar os que estão à sua volta eu não quero viver numa sociedade caridosa eu não quero viver numa cidade harmoniosa numa cidade tolerante uma cidade amorosa eu tenho que agir desse jeito eu tenho que pregar pelo exemplo isso que eu quero e aí a mano vai dizer que todas as associações existentes na terra nenhuma talvez seja a mais importante em sua função educadora e narrativa constituição da família Jesus veio nos mostrar isso a constituição da família através do espiritismo através dos ensinamentos isso é o que nos importa Emmanuel nos esclarece que no instituto doméstico essa organização de origem divina em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio moramento para edificação de um mundo melhor para edificação de uma sociedade melhor ainda no livro Jesus no Algo logo no capítulo primeiro né Lúcio nos lembra que o berço doméstico é a primeira escolha o primeiro templo da alma a casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos e que nos nos acolhemos se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes como vamos aguardar a harmonia das nações se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo associado a nossa luta de cada dia como vamos respeitar o eterno pai que nos parece tão distante como vamos respeitar eu não respeito quem está a todo momento do nosso lado como meus irmãos eu tenho que aprender a respeitar o meu irmão para aprender a respeitar aquele que vive comigo em sociedade o amor em sociedade começa com o amor doméstico o amor em sociedade a tolerância a compreensão a paciência começa no seio da nossa família e nós temos que educar isso nós temos que ensinar isso e aí Joana de Angeles vai nos dizer lá em Constelação Familiar livro espetacular que eu recomendo que a família é a base fundamental sobre o qual vai se erguer o imenso edifício da sociedade e no pequeno grupo doméstico vai se iniciar a experiência da fraternidade universal ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada e para termos a sociedade equilibrada necessário termos a família equilibrada não atoa a Federação Espírita Brasileira tem a campanha da questão familiar cultivando hábitos evangélicos em casa através do culto do evangelho do lar através da prática cristã dos princípios através da evangelização infantil e jovem através de encontros que se faz há diversos mecanismos através de estudos o que eu tenho procurado fazer para poder colaborar e muitos fazem eu não posso colaborar para uma sociedade melhor pode comece em sua casa comece em seu lar comece onde você está e para nós podermos encerrar eu mandei ontem para os meus pais que completaram 43 anos de união e que muito me orgulha a família que eu vim eu os amo demais não somente a que eu vim como a que eu constituí porque eu aprendi a ser cristão e agradeço diariamente a Deus e para poder encerrar eu leio um poema que eu dediquei a eles aos meus pais que é um poema de Braulio Bessa que fala sobre a questão da família ensinar para aprender um carinho na alma que diz assim a cara que nasce nasce uma nova lição os pais aprendem quem é amor não combina com razão não tem regra a ser seguida não tem peso na medida está na essência do ser de apenas ser amor todo filho é um professor que ensina para aprender tão pequeno eu ensinei o dom de se agigantar vi mãe dobrar de tamanho vi pai se multiplicar multiplicar o coração multiplicar o nosso pão e aprendi para também ser um bom multiplicador todo filho é um professor que ensina para aprender foi quando fiquei doente que ensinei a medicina que nenhuma faculdade desse mundo nos ensina meus pais munidos do dom de fazer eu ficar bom e poder compreender a curar através do amor todo filho é um professor que ensina para aprender foi quando triste chorei por não ganhar um presente que ensinei a meus pais a me ensinar diferente aprendi nesse estudo que não podia ter tudo e que para poder colher tem que ser um plantador todo filho é um professor que ensina para aprender e quando sonhei tão alto que não podia alcançar vi meus pais criando asas para me ensinar a voar aprender a abrir mão da segurança do chão ajudando a acender a chama de um sonhador todo filho é um professor que ensina a aprender ensinei e aprendi quando seguir o meu caminho que mesmo distante só eu nunca estive sozinho mesmo sem a tal presença de longe eu pedi a benção para a morte e me proteger de todo perigo todo filho é um professor que ensina para aprender seja pai mãe seja filho não é difícil entender o que importa é a troca de sentimento e saber e na escola do amor qualquer um pode aprender muito obrigado meus irmãos e que Jesus nos abençoe nos guarde e ilumine hoje e sempre muita paz que linda mensagem quer balançar o coração do povo e fazer o povo chorar dentro de casa Felipe que bom bom ouvir você fez uma homenagem bonita ficou gravado ficou gravado pela Coben indica lá para eles assistirem se já não tiverem online é uma satisfação ter você as suas palavras o jeito como você abordou o tema com muita verdade exemplificando assuntos importantes e falando de como é importante a gente estar no lugar que a gente está na família que a gente nasceu e saber respeitar essa relação fico feliz de ter participado com você aqui nesta quinta-feira volte mais vezes a quinta-feira está aí para quem quiser e puder vir e agradeço a sua presença obrigada meu obrigado também estou muito feliz obrigado viu um abraço na família todos esses laços de família gente então encerrando mais essa doutrinária de quinta-feira agraciados pela palestra que acabamos que acabamos de ouvir vamos agradecer a Deus por esse momento que nos dedicamos a refletir sobre nossas vidas sobre o outro sobre o que fazemos em relação a quem está ao nosso redor obrigado Jesus pela oportunidade que nos deste fortalece-nos no propósito de amor e caridade acolhe as nossas necessidades ampara todos os que em casa conseguiram assistir essa palestra e que neste momento nos escutam seja no dia de hoje seja nos dias seguintes porque a gravação se perpetua na rede e rogamos ao alto ampara Jesus a cada um de nós Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que tem nos ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos de todo o mal fiquem com o amor do Cristo hoje e sempre que assim seja que assim seja que assim seja que assim seja